E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para quem é o caso eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark, Survival e Voldemort. Galera, no vídeo de hoje estamos de... Geragrião, sei lá falando desse bicho aqui, vou chamar ele Largaço Gigante. Olha, mano, ele é muito legal, velho. Então, vamos dar início a nossa gameplay de hoje. Olha quanto ele bate com esse martelo aí. Olha. Tá, pega. Mano, olha aqueles alossauros ali, velho. Chega tipo um. Nem toque é melhor. Toma. É, aqui, ó. Deve bater pedra com esse machado. Tu quer ir pra cá? Toma. Tá, pega, mano. Esses alossauros é forte, hein? Tá, pega, velho. Eita, pega. Toma. Não, toma. Caraca, velho. Toma. Caraca, você já tá caindo aí embaixo. Eita, eita, mano. Tô caindo por aí, né? Abaixo, ó. Toma. Caraca, você não faz um forte rápido, velho. Bem muito, velho. Vou dar um pouquinho nessa comida. Ih, mano, ó. Ó, ó. Toma. É, eu tenho que ter cuidado pra mim e um cair também. Eita. Eita. Ah, mano. Não dá pra cair ali, não, hein? Caraca, velho. Você tá tendo acerto. Opa, um cair. Posso derrubar um. Eita. É, é. Vamos cuidar de você que eu vou pegar seu amigão. Toma. Toma! 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 Eita, mano! Eita! Poxa! Eita! Lugar com Deus juntos não vai dar certo não! Toma! 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 Girada, toma! Eita! Toma! Isso! Eita, pega! Toma, velho! Caraca! Sonsauro calhão, mano! É de ferro, é, fio! Então, vale mais uma vez! Mais uma pra baixo ainda! Mano, esse bichão aqui é muito bom, velho! Ele é muito forte, velho! É que esse sonsauro tá muito forte! Vocês não tem noção, mano! Olha isso, velho! Olha isso, velho! Eita! Não tem noção, velho! É de ferro! Eita! 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 Comprar os warrior jantar!! Sem uma rensecação! Use o seu cheiro na qual é a carga mental! Vou tentar... Não, não vou dizer que você fica melhor no campo, mas não sei! Vou tentar... Vou tentar! Vou tentar voltar! Não vou tentar! Ainda bem que eu consegui jogar o outro, né? E se fica os dois, não ia dar conta não. Nesse daqui eu tô embaixo ali, não tá conseguindo acertar não. Cadê ele? Não... Tão doidos. Caraca aí, ó. Tô meio dano. 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 T창 surrounding a continha azul. T창 suicida. T砰 consulo. Ainda tipos. É tradicional também. Não quebra. Ainda peak. Sua dano. Cliqueza atrás da cabeça. Se tem queclubir era rápido, nosμαenariá. Próximo cheirão. É o lugar pra quem tiver dano. E aí 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 Um é mais leve No right Ofowej Lugares Altos Era dele Não Ele é muito Pesado E aí A briga vai ser insana! Embaixo da água... Toma! Sim! abulimus! Caraca, ela é muito forte velho! Parece até aqueles que estão... ...alde pelos humanos, velho... Será que tem um humano na... Nem reparem isso... É muito forte e se... ...olha isso, carai... Caramba velho... Ele não cai! será que eu consigo jogar ele mais para o fundo, será que eu consigo, olha, consegui correr mais para o fundo, porque aí ele vai ficar sem oxigênio e pode morrer mais rápido ainda, não posso deixar ele sair, caraca velho, tenho que usar tudo a meu favor velho e ferido ele já tá velho, ó, ferido ele já tá, mas se cair que é bom nada, o que eu sou, ele tá correndo, tá caindo então, eita que nerbi, velho, toma umas porradinha, quando tá lá morrendo corre, grudei ta pega velho, grudei aqui atrás dele velho caraca velho caraca velho caraca velho caraca velho mas que eu tô conseguindo machucar ele e muito então melhor todo filho é اورo caraca velho caraca velho caraca Ai filho da mãe, eita, muito forte velho, caraca tivesse o outro aqui galera, não terá mais trabalho Não, porque um só já tá dando um trabalho do caramba, mas isso já tava ferrado. Nunca que eu consegui. Meu movimento fica devagar na água dele também fica. Ele leva cerca de 5 segundos. Pera aí galera. Ele leva cerca de 5 segundos para acertar. Mordeu, mordeu, mordeu. 1, 2, 3, 3 segundos. Mordeu, mordeu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele leva 3 segundos para me morder de novo galera. Mordeu. 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 o cara vai cair na ele tá muito frio no rei barra da água batalha épica velho para você que é novo que tá aqui um canal que a roupa bebê conseguir caramba toma você que é novo que chegou aqui no canal agora já se inscreve aí deixe seu like aí compartilhe com dois amigos aí para a divulgação do canal que isso vai ajudar a gente muito e quanto mais gente se inscreve no canal mais vídeo mais conteúdo diferente eu vou estar trazendo para vocês o caraca a gente falou que tá pegando batendo nesse bicho ele é um carro aí e não é um carro eu tá e eu tô baixo aqui é a liga é só namoro caraca esse peixão aí é um megalodon então o talossauro o meu não tá preso aí o avó se você não soltando já matou é do bom mas ele não velho a cara velho isso é muito forte o salto fora o forte sim são passagens elétricas no deus do céu caraca olha é isso o já foi já era um bom ao mortal não olha esse foi o vídeo de hoje galera espero gostado arrebente de um like e se inscreva no canal sei que não foi inscrito até a próxima e é nóis